Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu vou contar pra vocês e vou mostrar alguns vídeos que eu fiz durante esses últimos três dias. Nos dias 6, 7 e 8, tá rolando a feira de profissões da PUC, que no caso é a minha universidade, é a minha faculdade onde eu estudo, que se chama Planeta PUC, né, eles chamam assim de Planeta PUC essa feira de profissões. E eu já mencionei aqui em alguns vídeos sobre a faculdade, que foi nessa feira de profissões que eu conheci jogos digitais, que eu conheci o curso, que eu fui lá nos últimos 10 minutos no stand, só tinha menino, e daí ano passado quando eu fui, tinha mais pessoas, não tinha meninas daí dessa vez. E que eu tava muito, muito, muito ansiosa pra poder participar dessa feira esse ano, porque eu ia poder estar lá conversando com as pessoas e falando, gente, façam esse curso, entendeu? Então, eu vou contar pra vocês como foi minha experiência e vou mostrar aqui alguns vídeos que eu fiz. Esse ano eles mudaram um pouco, eles não fizeram assim a feira de profissões inteira só em um lugar, que antes era no ginásio, eles faziam todos os cursos lá, todos os stands lá, era uma loucura, ficava lotado pra andar direito naquele negócio. Aí eles dividiram em alguns cantos do campus as atividades. No caso, na quinta-feira eu fiquei num bloco, no bloco mais longe que tem da universidade inteira, porque os jogos digitais fazem parte da escola politécnica, engenharia e etc. E esse bloco é da politécnica, porém a gente nunca tem aula lá. Tem que atravessar uma ponte pra chegar nesse bloco. A gente tava assim, muito longe, muito, muito, muito longe mesmo de tudo que tava acontecendo. Eu nem fui no ginásio, que era onde tava rolando assim, as pessoas, onde tava rolando os stands mesmo, porque falaram que nos stands todo mundo não ia ter nada, que você ia ter que ir atrás mesmo do seu curso, no bloco daquele curso. Então ok, né, eu fiquei lá, tinha muitos computadores pra galera jogar, os notebooks, tinha uma TV com controles, tinha uns poucos, tava bem legal, tava bem divertido. Foi até bastante gente lá na quinta-feira, conversei com bastante gente, Aliás, se você tá me vendo agora e você tava lá, obrigada por procurar por mim. Eu anotei o link do meu canal nos flyers do curso, porque eu esquecia de falar pras pessoas, pessoalmente assim, olha, tem um canal sobre isso, não quer lá dar uma olhada? Pois é, gente. Foi muito divertido, assim, porém, como tava muito reservado aquele lugar, a gente ficou meio sem fazer nada, assim, a tarde. Foi um pouco difícil, o movimento tava baixo. Houve uma revolta entre quinta e sexta, porque todos os stands que estavam lá dentro do ginásio, o ginásio era meio que o ponto, assim, onde tinha todos os cursos, e de lá você era direcionado para o bloco do seu curso que você queria ver. E daí houve uma revolta, porque os cursos estavam levando as coisas deles lá nos stands, estavam deixando cheio de coisa lá e tudo mais, e só o nosso não tinha nada. A gente falou, não, vamos levar computador, vamos levar TV, vamos levar os puffs, vamos levar tudo pra lá e vamos fazer nosso stand lá no ginásio. Então a gente desmontou tudo que tinha no bloco depois da ponte, e a gente ficou todos concentrados no ginásio. Gente, sexta-feira tava lotado, mas lotou, lotou, lotou de gente. Lotou gente do curso explicando as coisas, dando flyer, conversando com todo mundo, tava muito legal. A experiência de eu poder falar com pessoas que futuramente poderão estar no curso é demais, porque eu lembro das pessoas que falaram comigo nas duas feiras, e elas me abriram pro curso, entendeu? Se não fosse a feira de profissões, se não fosse o Planeta Puc, eu não ia saber que esse curso existisse, talvez eu soubesse daqui a um tempo, sabe? Porque eu lembro de ler, assim, jogos digitais, mas eu pensei, meu, nada a ver isso daí, né? Como que eu vou fazer isso? E na feira a gente pode tirar, assim, uma conclusão muito maior. Antes ainda do Planeta Puc eu tive aula, então nesse vídeo aí, começa comigo saindo da sala e andando por toda a universidade até chegar lá no ginásio, pra vocês terem uma noção também de onde eu estudo, né? Eu sempre falo, mas nunca mostrei. Eu falei mais com pessoas do segundo ano, do primeiro ano, o que é bem diferente, né? Porque normalmente, né, o terceirão tem toda essa pressão, mas é muito bom você já ter uma ideia, já ter uma noção desde o começo do ensino médio ou até antes. Quando tá no primeiro ano do ensino médio, a gente fala Ah, não, não sei ainda o que eu vou fazer, tem tempo. Você vai piscar, você vai estar lá no vestibular, fazendo sua inscrição no seu computador, no seu celular, pro vestibular e vai ter que fazer uma escolha. E não é, assim, a escolha da sua vida, porque é óbvio que você pode mudar depois. A maioria das universidades é bem flexível quanto a isso, mas de qualquer jeito, né, tem toda essa pressão. Então foi muito legal falar com as pessoas lá, foi uma experiência incrível. Eu vou, com certeza, estar no Planeta Puc é no que vem. Então foi bem divertido, também tinha óculos de realidade virtual lá, pra gente poder mostrar alguns jogos. A gente tava usando os jogos da galera do primeiro período, os jogos desenvolvidos pelo Laje, que é um laboratório de criação de jogos da PUC. Eu ganhei horas complementares estando lá, então também tá ali no meu currículo, não é currículo não. Foi contabilizado todas essas horas que eu fiquei lá de alguma forma, eu não entendo direito isso ainda. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você também quer saber qualquer coisa sobre a universidade, sobre os jogos digitais, sobre esse curso maravilhoso que eu amo muito, pode vir falar comigo, as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Também tem outros vídeos falando sobre a faculdade, falando tudo. Tá tudo dentro da playlist, eu vou deixar o link da playlist aqui. E não esqueça de dar uma olhada em todos os meus vídeos sobre a faculdade, é muito interessante. Não esqueça de se inscrever, eu tô quase chegando a mil inscritos. Tchau!